Bom dia! Vida de campo na prática. Meu nome é Ale Rodrigues e iniciamos aqui mais uma novela da vida real. Viemos amarrar as vacas no pasto e Sofie está pegando umas coisitas que os coelhos... Bom dia! Os coelhos são loucos por essa plantinha, né Sofie? Como chama isso? Mata de gusano. Mata de gusano. Aqui chegam muitos gusanos, mas eles retiram as partes que têm gusanos porque não se pode dar aos coelhos onde têm gusanos. Estas estão limpas, mas algumas traem gusanos como essa. Todas essas se retiram. Este é o pasto que a eles mais gostam. E você viu que aqui tem mais também? Mas será que dá tudo isso para eles agora? Olha só! Paisagem ao amanhecer, agora são sete horas da manhã. E aqui está a minha rainha, a mulher mais bonita da cordilheira dos Andes, Sofie. E olha aqui, agora aqui amarramos as vaquinhas, olha como está bom esse pasto. Olha que beleza, porque tiramos o milho e as vacas estão se, como diz aqui, estão se fartando no pasto. Olha aí a vaca pinta. Bom proveito, come bastante! Isso aí, vaca pinta! Isso aí! Vamos ver aqui, cadê a bezerrinha? Aqui está a Heloísa também. Olha como come, meu amor! A Heloísa está aqui, come, come, come! Né, Heloísa? É isso! É isso, Heloísa! É isso! Vamos levar para os coelhos, meu amor! Já? Muito pasto para dois coelhos, isso vão se fartar de comer! Olha como está comendo, olha essa pinta, como está comendo bem! Sim! Essas estão felizes, Dani! Este também lhes gosta muito, este pasto! Para os coelhos! Cuida tua amiga que gosta de se cutucar com a cabeça! Vamos lá! Ó! Vamos lá! Vamos ver como estão os coelhinhos! Muita chuva, meus amigos! Todo dia chuva demais! Salmou um pouco, como por 10 dias e volveu! Volveu a chuva e mais chuva! Quer a gente ter a casinha mágica dos coelhinhos? Eu queria que fosse coelhinho da Páscoa, que colocasse ovo de chocolate! Mas esses não, nem ovo não coloco! Sofia não conhece ovo de Páscoa porque não é tradição dar aqui o ovo de Páscoa! Vamos pegar essa daqui! Olha como foi! Essa lhes gosta muito! Olha! Eles fazem a festa mesmo! Tem razão! Essa lhes gosta muito! Eu vou colocar leite para estar nos assustos, vou colocar no coltivo. Comemos, come muito. Come muito, né? Daqui a pouco tu crê que a coelha vai dar os coelhinhos logo? Sim. Tu crê que ela está aprenhada? Sim, parece que está aprenhada porque está muito gorda. Ah, então é aprenhada. Eu vou assustar. Pode largar. Ah, eu me assustei. Assustou, mas ela está feliz porque ela sabe que é comida. E como acabaram com aquele? Acabaram em minutos com aquele agora. E aí, amigos, vão comer isso. Agora já estão nesse aqui. Ah, então aquele é lindo, aquele é melhor, hein? Não, porque eles gostam muito. Mas esse é pouco o que sai por aqui. Por o pasto. E como está o teu dia, meu amor? Está feliz? Sim, estou bem. Hoje até a... Mas feliz porque anoche comemos... Carne de porco. Carne de porco. Ai, que bom. E hoje? Hoje vai ter carreteiro de carne de porco. Sim. Eu não sei como chama, porque com galinha é ganinhada. Com carne é carreteiro. Agora com carne de porco é porqueiro. Vamos ser porqueiro hoje. Vamos comer porqueiro. E aqui está a Sofie, a mulher mais linda da Cordilheira dos Andes. Que encontrou, que encontrou esse homem, esse Brad Pitt dela aqui. Que sou eu. O amor, então vamos subir? Sim. Vamos para casa, porque eu tenho fome. Vamos comer arepa, que já são quase sete e meia da manhã. Sim, vamos. Está empezando o sol a chegar. O sol começando a chegar. Está começando. Vamos que vamos. Cuida que o leite está quente, criançada. Isso aqui é leite quente com o que, meu amor? Que faz com arepa, né, Sofie? Com arepa. Ah, vocês vão fazer oração. Amém. 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 E também uma fight Bapa Türkiye. MR. Amém. 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 E coloquei uma cucharadinha dessa que vai adicionar de pão. Delícia! Uma coisa boa! Está indo aqui o carreteirinho. Orégano. Orégano para dar-lhe um sabor. E deixá-la cocinar. Fritar bem aí. Fritar bem aí. Depois, quando fritar bem, coloco o arroz. E água do puerco também, da carne asada que fizemos ontem. Juntos com o arroz? Sim. Perfeito! Vamos ver aqui que estão fazendo as crianças. Olá, que estão fazendo aí? Olá. Estamos jogando que é o papão meu e eu sou o bebê e eu sou a que pediu a comida. No, eu era meu bebê, ele era meu bebê e nós nosotras eram os vendedores. E ela era a que buscaba a comida. Siga jogando, pois. Hablen duro. Que é essa picada de ojo? A quem está picando os olhos? A Gio. Vamos a ver. E nos ensine aqui como que usted pica os ojo e como que hace. É que nos pide. Vamos, vamos, vamos. A Gaga. Uy. Y Jordani ama a ver Jordani. Que es lo que Jordani sabe hacer. Vamos a ver. Y a mí. Le tiene un bichito aquí. Aquí, en este cachito. Hay que tener un bichicle. Le viene otra, ven. Aquí, ¿quién es comida? Tengo. Aquí está un... ¿Qué quiere? Comida. Pasta. 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 Todo lo que vendemos aquí, y son, y todas las cosas que, y todas las cosas, son arroces, pastas, y las piedras son esas. Un paquete. Un paquete. Un paquete. Un paquete. Este es un paquete de pasta. A ver. A ver ese paquete de pasta. Canto. Porque ahí está la paquete de pasta. Enseña aquí bien cerca, a ver qué es. Vamos a ver ese paquete de pasta. Canto. ¿Qué le parece eso, Sebastián? Es un paquete de pasta. Uy, 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 uy. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rica pasta! ¡Qué rica masa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tigre! ¡Está descansando, tigre! ¡Ah, tigre! ¿Tigre? ¡Está durmiendo, tigre! ¡Qué rica! ¡Tigre! ¡Ah! 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 o carinho, tigre. Me gusta que lo cariñen. Ai, que lindo, tigre. Ai, se dormiu. Se dormiu. Oi, Alexia. Como está, Alexia? Ai. Que fue? Que fue? Ah? Oi, Alexia. Hola. Aqui o carreteirito. Olha que delícia. Carreteiro de carne de porco. Servindo aí, meu amor? Sim. Ai, eu quero essa raspinha de baixo. Vou botar no prato. Que delícia. Oi, amigo del canal. Oi, amigo del canal. Está delicioso? Meu amor. Olha os detalhes desse prato. Chega mais aqui. Deliciosíssimo. O arroz ficou crocante. A carninha de porco está uma delícia. Tudo está perfeito. Parabéns. Muito obrigado. 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 Obrigado, Senhor, por este dia, por papá, por mamá, e por Rê, Orônia, por Alexia, Valentina, por Miao, por tigre. Amém. 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 Linda. Sim, muito linda. Está muito linda. Graças a Deus. Sofia dando classe por chamada de vídeo. Vamos combinar. O que disse? Ele. Ale. Hablou algo? Não. Sim, hablei. Ah, porque está... Espera que eu estou filmando a aula. Pergunte se ela autoriza. Porque está fazendo um vídeo da aula. Um pouquinho, um pedodinho pequeno. Que se autoriza. Sim, pode. Que sim, pode. Sim, claro, claro. Já está autorizado. Está autorizado. Perfeito. Pode fazer tudo o que quiser. É, a aula. Vamos, vamos combinar a aula. Eu lhe vou dizer. Eu estou a mirar. Está lá atrás. Oi, como está? Eu estou a... Ah, sim, porque aqui é muito... Estou passeando pela minha casa. Ai, que bom. Estou passeando pela minha casa. É muito linda a sua casa. Espera que ela vai estar no vídeo de amanhã. Mirra. Mirra. Me gênero. Mineta. Está mexendo na geladeira. Pergunta para ela se ela pode estar no vídeo de amanhã. Sofie. Estou passeando pela minha cozinha. Ah, ok. Mañana... Mañana vai aparecer... Estou indo para o mundo, né? Estou indo para o mundo. Manhã vai aparecer no vídeo se tu autoriza. Está me mandando para o mundo. Pergunta se ela autoriza a aparecer no vídeo. Eu não entendi isso. Que se autoriza a aparecer no vídeo de amanhã. Ok. Tudo bem. Ok. Positivo. Está autorizado, né? Porque senão o YouTube não deixa, né? Aparecer. Não deixa. Tem que autorizar. Tá bom. Maria, é isso, Sofie? Sim. Que bom. Agora eu vou ir para o meu automóvel, meu coche. Que legal. Cabro. Coche. Pode filmar, não tem problema. Com a Sofie dando aula para a auxiliadora. Acabaram virando amiga. A Sofie é louca pela auxiliadora. Gosta muito da auxiliadora. E é muito legal que acaba nessas aulas virando amigo. A auxiliadora é agora minha amiga. Minha amiga, minha abuela e minha consejera. Ah, que bom. E a que faz coisas que me gostam. Com a Sofie porque eu me quedo falando melhor cada dia que passa. Ah, que bom. Essa é a ideia que aprenda. Eu sinto isso. Que bom. Sim. Então eu fico falando com você mesmo que não seja a aula convencional. Mas mesmo que eu fico falando assim, com a conversa, é muito bom, muito bom, muito agradável. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Olá, tia. Olá, tia. É inevitável que as aulas acabam que a gente vira amigo. É aula e acaba uma sensação de família sempre que a auxiliadora liga. É uma coisa muito legal. Olá, tia auxiliadora. Olá. Olá, tia, 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 Certo é no balde, gente. Estamos cheirando a água para colocar para a bezerra, né, Giordano? Sim. Como é? Sim. Os coelhinhos estão comendo o milho, que a gente tirou ali do pé de milho. Olha só como come milho. Cada um comendo milhozinho. Ei, beleza, coelhada. Amanhã vou dar uma limpeza nesse lugar aqui deles. Tirar todo o cocô deles. E aqui o sol. Se pondo no horizonte. Final de tarde gostoso. Choveu e parou a chuva, né, Giordano? Choveu e parou a chuva. Ali está a bezerrinha. A gente amarrou ela lá. Está comendo pastinho. E essa é a vida. Vida de campo na prática. É a vida da família. Da felicidade. A vida de estar com as crianças. Estamos aqui. Hacendo umas cuecas viradas. Para cenar e compartilhar em família. E aqui. Já estão prontas para comer. E aqui estou fritando outras. Estão muito deliciosas. E hoje vamos comer cuecas viradas. Amigos. Estamos comendo cueca virada na cama. Eu acabei que estava produzindo um vídeo aqui no quarto. Acabei dormindo produzindo o vídeo. E chega Sofí com essa maravilha surpresa da cueca virada. Eu não sabia que ela ia fazer cueca virada. A história da cueca virada é o seguinte. Minha avó fazia em casa. Depois minha mãe fazia em casa. E minha irmã quando veio aqui nos visitar. Que te ensinou a fazer cueca virada. Aí mana. Mana Nenéca. Obrigado por ensinar a Sofí a fazer cueca virada. Está realmente uma delícia. Amigos. A gente está muito feliz com vocês. Muito feliz com a participação no canal. Muito feliz com a participação nas lives. Todo lançamento de vídeo. Tem esse chat ao vivo. E é muito bacana. A gente quer agradecer de coração. A presença de vocês no canal. Vida de Campo na Prática. E fica à vontade. Para comentar. Aqui embaixo. Sobre o assunto. A curiosidade que você tiver. Porque aqui no canal. Vida de Campo na Prática. Os vídeos sempre são respondidos. Tchau. Um abraço para todos. Feliz noite. Feliz noite. Como dizem em espanhol. Boa noite para vocês. É a vida de Campo na Prática. Um beijão no coração de vocês. Uma boa noite. É essa novela da vida real. Hoje, domingo, à noite. Porque aos domingos. Sempre tem a live. Às oito e meia da manhã. Então a novela da vida real. Passa para a noite. Desejamos um excelente início de semana. E que todos tenham uma semana maravilhosa. Cheia de paz. De alegria. E cheia de amor. Abraça seu filho. Dê um beijo no seu filho. E se ele já está grande. E não está em casa. Liga para ele. Fala as três palavras mágicas. Eu te amo. Beijo no coração de vocês.